Morreu hoje, aos 55 anos de idade, o jornalista Robson Leite, que trabalhou por quase 30 anos aqui na TV Alterosa. Vítima de câncer, ele deixa esposa e dois filhos. Robson foi sempre um profissional extremamente criativo. Robson Leite começou a trabalhar na TV Alterosa em 1989. Ao longo da trajetória, fez diversas reportagens para os jornais e programas de esporte da TV. Entrevistou celebridades e apresentadores como Celso Portioli e fazia tudo com maestria. Ah, Celso Portioli! Que isso, cara? Você tá no barril também? Eu não caio aqui dentro, o negócio aqui é apertado, não é fácil não. A gente tá aqui, é claro que isso tudo aqui foi uma armação na hora dele entrar nesse barril. Tem imagem? Tem? Tem imagem dele entrar no barril? Vou falar do Robson Leite só no presente, porque tamanha amizade, tamanha o amor que ele tinha pelos amigos, pelas pessoas. Isso aí não desaparece, né? Isso vai ficar grudado na nossa alma, pele, pra sempre. Ele era uma fábrica, assim, de criatividade. Ou cabecinha boa pra criar roteiros, pra criar pautas. E ele mesmo fazia essas pautas, muitas vezes, né? Entrevistando com total irreverência. Imagina uma galera na Copa do Mundo festejando e ele ali no meio, trazendo os melhores depoimentos. De artistas, sem vergonha, no bom sentido. Trabalhar com o Robson Leite foi um aprendizado, foi uma coisa sensacional, porque, assim, é o que eu disse, é uma fábrica de ideias. É como o samba que a gente adorava cantar junto, brilhando nesse imenso cenário. Ele era um cenário de jornalismo, de criatividade, tem que ter muita poesia e muita amor. Obrigado, amor. Tá aí a nossa homenagem dos amigos da TV Alterosa ao Robson Leite. Vamos ver agora quem está com a gente hoje. Obrigado.